Caô, cabecilê! E libra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E libra a dona aldeia E libra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E libra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai bradar Caô, caô! Ele é chambor da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E libra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai bradar Caô, caô! Ele é chambor da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E libra a dona aldeia E libra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E libra a dona aldeia E libra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira O alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E libra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai bradar Caô, caô! Ele é chambor da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E libra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai bradar Caô, caô! Ele é chambor da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E libra a dona aldeia E libra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E libra a dona aldeia E libra a dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de lua Do alto da pedreira Vai fazer justiça pra nos ajudar E libra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai bradar Caô, caô! Ele é chambor da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã E libra a dona aldeia Caô, caô! E aqui vai bradar Caô, caô! Ele é chambor da pedreira Ele nasceu na cachoeira Lá no Juremã